O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá, IFAP divulga a abertura de um novo concurso público, com o objetivo de preencher 37 vagas, além de formar cadastro reserva para o cargo de técnico administrativo em educação. A classificação dos candidatos será realizada por meio de prova objetiva, prevista para o dia 1º de dezembro de 2024.